Quer aprender a fazer um pudim mais lisinho, sem furinho, que você vai ver na sua vida? Então vem comigo! Dentro de uma vasilha nós vamos colocar as gemas, vamos furar ela e fazer esse movimento para ela poder escorrer pela peneira. Agora é só acrescentar o leite condensado, mexer devagar para não poder incorporar ar e logo em seguida vamos adicionar o nosso leite integral e com cuidado mexa novamente. Agora numa forma já caramelizada vamos adicionar a massa do nosso pudim passando pela peneira. E vamos assar em banho-maria por mais ou menos uma hora. Com o nosso pudim já bem frio, olha só como que ficou! Fala pra mim se esse não é o pudim mais lisinho que você já viu na sua vida! Tenho certeza que eu deixei você aí com água na boca, não deixei? Essa receita aí é topzera, não é?